Mônica e Cebolinha, hein? O mal que fazemos para os outros. Hi, hi, hi. Muito bonito, hein, Cebolinha? Muito bonito mesmo. Eu não acredito que você vai aprontar com a Mônica de novo. Você devia se envergonhar. Por que não a deixe em paz? Minha mãe sempre diz que o mal que fazemos para os outros sempre volta para nós em dobro. Ai, que bobeia, Magali. Onde já se viu isso? Ah, é? Então você vai ver só. Como a Magali é dramática, eu só vou jogar uma minhoca nela. Que mal isso pode fazer? Ah, 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 ah. Hehehe, as vezes a Magalhã é tão boba, eu só joguei um bichinho na cabeça dela, que mal isso pode fazer, né? E assim? É, Cebolinha, você tinha razão! O mal que a gente faz pros outros não volta dobrado, no seu caso foi multiplicado por mil! Que legal, que legal, que legal! Ai Magali, eu já falei que estou adorando visitar este clube de que você é sócia? Deu pra perceber! E aí, vamos cair na piscina? Iupi, vamos! Iupi! Pega Magali! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Essas lisadas! Sou mesmo! A Mônica e a Magali! Ha ha ha! 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 Ai! O que foi, Mônica? O que foi, Mônica? Alguma coisa me beliscou! Será que tem bichos aqui? Bichos? Numa piscina? Que bobagem! Tá, vamos brincar! Tá bem! Ai! Me picou de novo, tem bicho aqui sim! Tem nada! Olha você mesma! É que... Eu não sei afundar a cabeça na água! Ah, esquece isso! Vamos brincar de jogar e ir atrás da bola! Tá legal! Primeiro eu que jogo! Vai! Que legal, Mônica! Não sabia que você mergulhava tão bem! Mergulho nada! Me puxaram pelo pé! Será? A bola é um golpe de misericórdia! Ai! Foi! Picaram você também? Não! Tiraram a parte de cima do meu biquíni! Bom, eu queria tirar o da Mônica! Não tá Magali? Não falei? Tem bicho aqui! Deixa de ser boba, Mônica! Tá na cara que alguém tá aprontando com a gente! Você acha? Claro! Buá! Que vergonha! E agora? Como vou sair daqui? Buá! Calma, Magali! Se eu fosse você, não me preocuparia tanto! Você é tão magrinha que nem se nota se tá com sutiã ou sem! Tá me chamando de palito? Não, não! É que... De longe talvez pensem que você é um menino e... E você pensa que é linda por acaso? Não notou que a água da piscina transbordou quando você entrou? Tá dizendo que eu sou gorda? Por que, fofinha? Ainda não tinha percebido, não? Compre um espelho! Bela amiga você é! Me ofende e me traz numa piscina cheia de bichos! Aqui não tem bicho! Tem! 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 Não tem! Não tem! Não tem! Que que... Uh! Ma... Magali! Olha lá! Ah! AAAA! Hehehehe! Socorro! Um tubarão! Tem! Tem! Um tubarão na piscina! Ha! 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 Cebolinha, então era você o tempo todo Ah, tinha me esquecido Que ele também é um sócio do clube Tudo bem, eu te pego Volta aqui, seu peste Não adianta tentar se esconder no parquinho Dá licença, dá licença Volta aqui, já disse Ah, você não me escapa Ah, ah Ah, socorro Ei, cuidado com essa bola Gol Área para churrasco Olha a frente E agora, onde se meteu aquele moleque? Cascão, você viu o Cebolinha? Eu não Tá, mas se você ouvir, me avise Hein? Oh, pode deixar Não sabia que você era sócio desse clube E não sou E eu vim com o Cebolinha Oh, mas eu tava reparando que linda essa sua escultura na areia, hein? Ah, você acha, é? Sim, e sabe o que eu mais gosto de fazer? Não, não O que? Desmanchar esculturas de areia Oi, Cebolinha Oi, Cebolinha É, é Oi, Mônica Tudo bem? Você sabe o que vai acontecer agora, não é? Ei, eu também apanhei Claro Por ter escondido esse peste Mônica, tudo bem? Tudo, Magali E eu queria pedir desculpas por ter brigado com você Ah, eu também Eu não acho você gorda, viu? Nem eu te acho magrela Cebolinha Tem um lugar no seu clube Que eu gostaria muito de visitar agora Qual? Departamento Médico Dias depois Magali, Magali Tô aqui Você não sabe da novidade Qual? Meus pais também ficaram sócios de um clube E agora eu te convido pra ir comigo Legal É, só me arrumar e a gente já vai Depois Também é lindo esse clube, Mônica Obrigada E sabe o que é melhor dele? É que o Cebolinha não é sócio daqui Assim não vamos encontrar aqueles moleques danados Ufa, tem razão Obrigado por me ter trazido nesse clube, Cascão Do qual seu tio é sócio Ah, não foi nada Ah, não foi nada Daqui pelo menos a Magali não é sócia Assim não tem perigo de a gente topar com aquelas meninas chatas Além de apanhar, né? Hehehe Lá, 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 lá Mônica e Cebolinha em papelão e madeira recortados Mônica Bobona Cebolinha, você vai ver só Mônica Bobona Hã, o que é isso? Um Cebolinha de papelão e um gravador atrás da moita? Mônica Bobona Dentuxa e Gorduchona Ah, você está aí então Bá, madeira recortada Mônica Baixinha Gorducha Bobona Mas isso já é demais Dentuxa Ai, acho que esse era o último Se aparecer mais um clone do Cebolinha, eu juro que... Mônica Dentuxa Marchinha Gorducha Ha, 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 ha Bolas Eu e minha boca grande Ah, eu não aguento mais Pra mim chega, eu desisto Hi, hi, hi Deu certo Eu não acredito Deu certo Sou uma mente brilhante E criativa como a minha Pra bolar um plano genial como esse Ai, ai Agora é só buscar meu troféu Reclamar o meu trono de novo Lei da Lua Hã, não é o coelhinho da Mônica? É só uma cópia feita de papelão? O que será que isso quer dizer? CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto